Chegou, aí a minha adiantada como sempre, olha o figurino, uma semana antes, ela falou que ia entregar semana que vem Não, ela falou que ia entregar no palco, no palco, e aqui estamos, minha cabeça é pronta, caraca, isso parece ser do vinho, olha os detalhezinhos, olha os detalhezinhos, a calça, futurista O contrato é a minha galera, muito eficiente, qualidade, rapidez, com um monte de coisa, esse é meu Olha, atrás eu coloquei assim, olha, ah é plástico? Então, esse aqui vinha com esse furo, sabe aquele de segurança? Sim, 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 e esses aqui também, olha Chique Sei, tipo um holofotezinho Ah, no flash, não é? Deixa eu testar Ah, olha aqui na tela do celular Porra, fica refletindo Olha aqui, olha o vinho, na câmera É caralho Ela fez com um bagulho de segurança Mano, meio humor e qualidades Segurinados Cadê, ô vinho, mostra aí Toma E aí, ô, unit Esse aqui é na mão mesmo Acho chique Não sei Você já sei da hora ou vinho? Ah, na verdade tem que ver se vai falar, né? Ou só o Y É Pode ser Pode ser Porque aqui atrás eu tentei fazer um Y, né? Ah, olha lá, mensagens subliminares Exigente Aí quando vocês fazem com um assim Na primeira parte lá, né? É, meio que abre um pouquinho Caraca, a Mia Mano, tu contata a Mia Aí eu já dei essa parte aí do cílio É, olha lá, nossa Um detalhezinho aqui Só pra dar um É Bolinhas branco Obrigado, mãe Olha o estado Hoje tá diferente a coreografia Hoje o ensaio é um pouquinho diferente Hoje aqui no salão Arte pop Um dia dele Primeira vez Tô coisando o cabelo O Vini primeira vez Tá pintando Fazendo alguma coisa no cabelo Sem se cortar Então vamos pintar de cinza Para combinar com o figurino Com a ideia futurista Da coreografia do Bidu E o Bidu ainda A gente não sabe se o Bidu vai E não sabemos se ele vai A gente viaja daqui a um dia Ele é um mistério E tamo aqui Agora são meio dia Meio dia e 17 Vamos ficar aqui até o final da tarde provavelmente Porque pra pintar o cabelo Descolorir Demora mil horas, mano Mil horas Tamo aqui dentro do shopping de Adema No arte pop Um lugar muito bonito E é isso Hoje é o ensaio De cabelo Hoje o ensaio é um pouquinho diferente Daqui a pouco a gente volta Mais uma novidade sobre o cabelo É Vamos ver Aqui é chique, ó Potrano do Vini Ali é a minha poltrona azul Produtinho que a gente passa no cabelo Pra descolorir Após almoço Acabamos de comer um hambúrguer BK Comida nada saudável Já acabou como tá já É o bebê Tá chegando Tá chegando, tá chegando Só falta mais 10 horas Aqui é o Fernando O boss Do arte pop E aí tá no processo agora Já foi a primeira demão Descoloração Agora passa a outra No final não é raspa Hã? No final a gente corta a careca E o meu ainda tá aqui, ó Tá descolando ali Tá bom, precisa levar a bem Ah, falar que ia arder Porque a gente não ficou na raiz A gente acabou É, agora você vai ver Coçar a orelha Coçar A labela Depois de horas O Vini tá no processo De lavar agora Tirar a tinta A tinta não Ai meu Deus Valeu, piscolagem Tá de sete dias O Thiago vai tirar o negócio Caralho, Thiago O tamanho desse bobô aí, mano Você viu? Olha ali, mano Ó Que isso, mano O teu filho está grávido, mano Enquanto isso aqui Ficaram Aí, agora o relax Agora A Tris vai cortar o cabelo? Mentira É que tá muito grande Só limpar o asfalto aqui, ó Limpar a barbinha Tirar o piche Tirar o piche E assimzão E finalizamos o cabelo bebê Ó como tá É só limpar a barbinha Ó Ó Nossa Senhora Me vou Me vou O que é isso? Esquece Esquece Ó Receba Siga aí, ó Aqui E é nóis. Hã? Tô falando de você? Desculpa. Pra seguir o Art Pop aqui. É isso então. Esse foi o dia de hoje, sem engança. Cabelinho, na régua, na cor. Quantas horas aqui era só? Ó, a gente chegou aqui aqui era... 11. 11. 7 horas. 7 horas aí, o Art Pop. Não, agora são 7 horas, então deu umas 8 horas. Tem um Art Pop nas redes sociais, eles fazem trabalho incrível. Ó, pintaram e tá hidratado, tá? Não tá de qualquer jeito não. Tá gostosinho, ó. Macio. Pronto pro cafuné. Falou, é nóis e até o próximo vídeo. Salve! Ó, meu cabelinho cinzinho, platinado. E estamos aqui no nosso último ensaio. Hoje a gente vai fazer o ensaio com o figurino. Então já já vocês vão ver como que vai ficar o cabelinho com o figurino. Tudo de incertinho. Daí a gente vai dar uma passadinha mais de boa porque hoje a noite a gente já viaja já pra Joinville. A única coisa que acontece é que o Vini esqueceu o figurino. A gente vai passar hoje o último ensaio com o figurino e ele esqueceu, pendurado. O que tem do figurino? Só a joelheira. E a cueca. E o cabelo. E o cabelo. E a gente veio aqui pra ensaiar. Pra editar o vídeo. Pra editar o vídeo, pra postar no Heels. Enfim. Esqueceu o figurino. O Vini esqueceu o figurino. É culpa do Vini. Não tenta de ser grupo não. É individual agora. Esqueceu. Deixou pra secar, mano. Deixou pra secar o que já tava seco. Pra tirar o cheiro, né? E a gente vai passar de leves hoje. Bem de boas. Porque já vamos hoje pra Joinville. Hoje à noite. É 11h30. 11h15 é o nosso busão. E aí amanhã a gente chega lá. Fica de boas. Faz o check-in. E aí na quinta a gente compete. Então... É isso. O ensaio de boa. Acho que o DF já tá no corpo. Espero eu. Não precisa nem pensar. Pra executar. Então, pra gente não se quebrar, né? E a gente conseguir manter o corpo ativo pra Joinville. Sem dores. Vamos ensaiar de leves. E é isso. Hoje é o dia do esquecimento, galera. Estamos esquecendo tudo. Só esperamos que a gente não esqueça o figurino pra Joinville. É. E nem a coreografia. E nem a coreografia. É isso. Vamos ensaiar já já. Dá uma alongadinha aí. É isso. Pronto. O seguinte. O que a gente tem que concentrar, principalmente, é a gente não emocionar. Tipo, se tiver griteiro, se tiver... Mano, a gente não emociona, a gente mantém a técnica, a calma e a estratégia. A gente não tem ninguém. É. E não tenta fazer maior, não tenta fazer nada do que não foi ensaiado. Aí o olhar, a gente também... Só mudar a vibe da nossa face na hora do... Tiquen... Como é Tiquen? Diz and Dash. Diz and Dash. Diz and Dash. E na hora do solo também. Aí terminou, a gente vai pro meio e agradece. E daí uma coisa é não emocionar também. Tipo, mano. Terminou. A gente fez o que tinha que ter feito. E tipo, não tem essa vibração. Não tem essa e gritando. Não tem essa e gritando, mano. Eu sou só e gritando lá. Sabe? Pulando, tipo, vibrando como tivesse ganhado. E assim ó. Tem que sair pra cá, mano. Mas daí é cá não, tá ligado? Pum, pum, pum. Puxa. Sete. Puxa. 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 Tem que sair pra cá, mano. Puxa. 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 Eu não vou falar. E tem? A gente queria fazer, não faz uma edição de teatro? Tem um tipo de arte marciana que a gente olha, assim. Puxa. Não é, Puxa? Não olha isso, não olha isso Complemento japonês? Complemento japonês é o Leandro Não olha, né? Olha Já terminou? Eu errei Eu errei Calma Aí a gente vai ver se a gente tá com calma Se a gente acertar o agradecimento Relaxa Relaxa É, não vai baixar muito Esse é o mesmo A gente se ora? Melhor a gente se orar Ai, boa Vai de grito Mas o importante É realmente curtir É a mesma coisa que eu falei Para os meninos lá É curtir Mas a gente não pode demonstrar que tá curtindo Sabe? Mas é tipo, mano, realmente Você vai ver É mal gostoso, vamos falar Gostou? E aí você sai de hoje De leve, sem suar Só para dar um check O que tinha que fazer já foi feito Não vai pra fazer nada Só precisava e o Bidu tá lá Mas... Descobrimos que o Bidu não vai Uma grande pena Então se a gente não ganhar, a culpa é do Bidu Se a gente ganhar, ficou preocupante Viajamos hoje a noite É uma mala ainda Tem que ganhar uma mala Eu pelo menos E partimos Partimos Até já Falou Falou, até o próximo vídeo Até o próximo corte Ou até alguma coisa Até o próximo junho e meio Tchau